Fala seus fedeiros, beleza? Tô aqui de volta pra mais vídeo dessa vez aqui, velho. Hoje eu vou trazer um videozinho de Bloom Star Defense 6, tá? Dá um pouquinho, uma variada aqui no canal. Mais do que eu já dei, né? Com o Bloom's FPS. Acabei trazendo só vídeo de Bloom's FPS. Amanhã eu trago o último vídeo de Bloom's FPS, que vai ser contra o ZOMG. E não vai ter mais nada pra eu trazer no jogo, né, velho? Já mostrei tudo que tinha pra mostrar. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, velho, uma torre que talvez a galera não conheça o poder. Talvez conheça, não sei. Pra quem não conhecer, vai conhecer hoje, mano. Que é o Macaco Sub no ataque preventivo, tá? Pra mim, é a melhor opção disponível contra DDTs, beleza? E eu vou mostrar pra vocês porquê. Então vamos pegar uma fase, obviamente, que tenha um pouquinho de água, né, mano? Porque a gente vai precisar disso pra poder fazer valer a pena. Guys, eu peguei aqui esse mapa aqui, que eu não lembro o nome mais. É inestourável, tá? Mas antes da gente iniciar o vídeo aqui, gostaria de pedir pra vocês o like logo no início do vídeo, porque ajuda pra caramba. Se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos. E se você quiser se tornar membro, a partir de 2,99 os cachorros estão latindo, beleza? Então é isso, guys. Vamos lá. Eu peguei o Benjamin, tá? Padrãozão mesmo. E como o Nessourável é até rodada 100, eu consigo mostrar pra vocês de uma forma mais fácil porque que é tão bom o ataque preventivo, né, velho? Então a gente vai começar aqui com um Subzinho, tá? Posso colocar um Macaco aqui, só que eu não quero. Por quê? A minha intenção é colocar aqui um Alquimista bem aqui no comecinho pra poder fazer o de borracha ouro, tá? Então vamos começar com o nosso querido Subzinho aqui com arma dupla mesmo, tá? Ele consegue segurar, eu acho que relativamente bem. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque no Nessourável, vocês sabem, as coisas são bem mais caras que o normal, né, velho? E também pelo fato de eu só ter uma vida, né, mano? Apesar que eu posso usar continue e tudo mais, mas não é essa a intenção. Caso eu vier a perder aqui, obviamente eu vou usar, né, mano? Tô aí com dinheiro, é pra ser gastado, né, velho? Tá, talvez eu consiga segurar isso daqui mais do que eu imaginei. E a gente consegue colocar aqui o nosso querido amigo Benjamola, tá? Guys, pra ser sincero pra vocês, aproveitando aqui o vídeo, mano, enquanto a gente estourou uns balões aqui, eu não sei mais o que gravar de BTD, velho. Simplesmente acabou o meu estoque de ideias aí. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, queiram ver alguma coisa, deixem aí nos comentários. Eu vou inevitavelmente terminar... Ó, consegui a grana. Inevitavelmente eu vou terminar a série dos heróis, né? Mas depois que acabar a série dos heróis, eu acho que eu vou começar a passar os medalhas nos outros mapas, tipo o mapa expert, que a galera tem um pouquinho mais de dificuldade, velho. Acho que é a única coisa que me resta pra fazer, tá ligado? Mas é isso, quem tiver alguma ideia aí, mano, ó, aceito na hora. Será muito, muito que bem-vindo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Era aqui que eu queria colocar ele, tá? Porque ele pega os dois caminhos, eu consigo transformar bastante em ouro, beleza? Quase começando a dar ruim. Antes de colocar o de borracha ouro, eu vou colocar pelo menos aqui um dardos de ar. Tá? Porque dardos de ar vai me ajudar bastante. Ou talvez eu coloque até outro sub, velho. Se pá que outro subzinho, seria melhor, né? Tá, vamos colocar aqui um subzinho desse lado. E vou colocar arma dupla nele também, né, velho? O arma simples, o sub com arma simples não é lá essas coisas, tá? O forte dele é o arma dupla. A gente já tá no nível 3 aqui, no nível 4, né, velho? O golpe virtual ganha um de dinheiro pra cada blum lançado, né, velho? Então cada blumzinho que entra na tela aqui a gente ganha um de dinheiro. Então vai ficar um pouquinho mais divas pra gente conseguir. Vamos colocar o disparo mais rápido aqui e depois é só trabalhar aí nas opções que a gente tem, mano. Uma coisa, velho, muito boa de se fazer nesse mapa aqui é a gente colocar alguns navios, tá ligado? Tanto a gente pode usar o navio mercante ou pode usar o destruidor também. Mas comércio preferencial também é bom, tá? Principalmente porque ele vai dar a opção de ninho do curvo. Então quando a gente colocar o subzinho aqui com inteligência avançada, ele já vai pegar os balões de camuflado, tá? Então é bom também, mano. Não é ruim não, tá? Inclusive eu vou ter que colocar alguma coisa já pros balões camuflados, mano. Eu não sei o que que eu vou colocar. Vem camuflados na 24 e depois eu acho que na 33, né, que vem a rodada maior de camuflados. É na próxima rodada que já vem, né, velho? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Um ninhozinho do curvo aqui. Inteligência avançada. Inteligência aqui. Inteligência avançada. Ok, tô safe agora contra os... Os camuflados, tá? Então vai ser mais de boa. Apesar do inestourável ser mais caro, né, velho? As coisas eu tenho a opção de colocar coisas pra me gerar uma grana a mais, né? Não é igual o chimps, mano. Ok, a gente tá perto da rodada 40 aqui, mano. Vamos colocar... No final dessa rodada a gente consegue colocar um arma tripla e vamos ver como é que vai se sair. Qualquer coisa a gente volta no início do... Lá na tela inicial pra ver o que a gente consegue fazer, tá? Um arma tripla aqui. Maravilha. Vamos contar com o... Novamente com o hackzinho do... Aqui do nosso amigo Benjamin, velho. Deu certo, então tá tranquilo. Coloquei dois navios mercantes e tô gerando muita grana agora pro rodada, tá? Vamos colocar já um aqui no míssel balístico, mano. O que que é? O míssel persegue o alvo dentro do alcance e causa dano extra em moabe e cerâmica, ok? Então a gente pode colocar ele bem aqui do ladinho, ó, bonitinho. Aproveitar mais o espaço. Vamos colocar aqui. Míssel balístico. Inteligência avançada, tá? Então a gente vai focar ele aqui na melhoria do meio. A gente tem a capacidade de iniciativa, tá? Que nada mais é do que uma habilidade ativável, beleza? Que é um ataque de míssel devastador contra o maior bloom da tela e dano extra em área, tá? É basicamente isso. O mais forte disso daqui seria o ataque preventivo, tá? Que ele aciona automaticamente um poderoso ataque de míssel sempre que blooms classe moabe entrarem na tela, mano. Então é absurdo de forte, tá? Porque ele dá insta-kill em DDT, beleza? Um mísselzinho dele já destrói o DDT. Isso ajuda bastante nas rodadas que tem em DDT, obviamente, né, velho? Vamos colocar aqui dados perfurantes. Ah, porque ele aumenta o poder de estouro, tá? Eu vou colocar mais um navio mercante bem aqui. Eu tô colocando esse navio mercante mais pra dar visão pros meus queridos subs, tá? Não necessariamente só pra ganhar dinheiro, mas eu tô colocando um raio bom aqui pra eles sempre terem visão pra poder atirar no mapa todo. Ou quase todo. Aí eu já aproveito e farmo uma grana também, né, mano? Assim que a gente tiver uma grana, a gente vai colocar aqui um subcomandante, tá? Porque, como vocês sabem, né, velho? Aumenta pra caramba o dano dos outros subs. Eu tô com bastante torre que gera dinheiro, então essa grana não vai ser difícil não, tá? Eu tô com quatro navios mercante, tô com o de borracha ouro e tô com o Benjamim, velho. Então vai ser relativamente tranquilo. Eu tô com 21 mil ali, então vai ser de buenas. Ok, vamos pegar grana aqui agora. Colocamos o subcomandante e a diferença de dano é absurda, velho. O subcomandante é muito forte, mano. Dá muito mais dano. Eu vou colocar também aquele padrãozinho nosso, né, velho? Obviamente não pode faltar um alquimista aqui pra gente dar uma brincada, né, velho? A gente vai colocar o estimulante mais poderoso. Depois a gente coloca o capacidade de iniciativa, tá? A gente já tá com a grana aqui. Na verdade, passou bastante, né, a grana. Vamos pegar o capacidade de iniciativa. Então a gente tem esse míssil aqui sempre que a gente quiser pra poder... Não sempre que a gente quiser, não, né? Sempre que estiver disponível pra poder usar contra moabs, tá? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar pra vocês aqui, mano. Opa, subi de nível, velho. 140 mais um de conhecimento símio. Deixa eu ver se tem um moabe pra eu poder usar isso daí, tá ligado? Porque, infelizmente ou felizmente, o subcomandante dá muito dano. Eu vou usar aqui agora. E é isso, mano. Ele dá um danão em área e bastante dano em moabe também, tá? Mano, vamos tentar ter uma noção do dano aqui. Eu vou usar aqui, ó. Passou de 29 pra 33, mano. É mais ou menos 4 mil de dano que ele causa, tá ligado? O ataque preventivo aqui, tá ligado? Não o ataque preventivo, né? O capacidade de iniciativa. Então dá um dano considerável, mano. Inclusive, eu já vou conseguir o ataque preventivo daqui a pouco, mano. Que aí vocês vão ver o poder que isso fica contra moabe, mano. Fica absurdo. É isso. Conseguimos aqui o ataque preventivo. Agora ele fica só jogando o míssel, tá? Ele não atira mais dardinhos, como ele atirava antes. Mas o dano dele é isso daqui, velho. Pra vocês terem uma noção, tá ligado? Eu vou poder demonstrar melhor, obviamente, na rodada 80 e na rodada 85, tá? Na rodada 85 não, mano. Na rodada 90. O que eu tô falando? Na rodada que vem o DDT, tá? Aqui na rodada 80, mano, ele tá lançando vários mísseis. E aqui você tem uma noção do dano dele, tá ligado? Então é bem alto, mano. É bem alto o dano dele. Principalmente, como eu já disse, né, velho? O contra Moabs, tá? Olha, eu vou usar a habilidade aqui pra vocês terem uma noção do que a gente pode fazer com a habilidade, tá? Eu usei aqui, dei uma limpada absurda aqui atrás e deu tempo das minhas outras torres estourarem os balões da frente, tá? Então ajuda bastante, porque além do dano a mais contra a Moab, ela dá dano em área também a habilidade, tá? Então, por exemplo, se você tá na rodada 76, vamos supor, e quiser usar, isso aí acaba com a rodada 76. Porque são um monte de balão de cerâmica junto, tá? Mano, aqui ó, vai vir os primeiros DDTs aqui agora. Agora, eu não sei se vai dar... Aqui ó, um tiro, um tiro, acabou os DDTs, tá ligado, mano? Vai ser melhor na rodada 95, tá? E você vê que eu não tenho muita torre, tá ligado? Eu tenho basicamente três torres de dano aqui, mano. Eu vou colocar uma mistura permanente aqui agora. E pra não me comprometer, eu vou colocar mais uns subs, tá? Deixa eu ver se vai ficar tudo bem aqui. Vamos ver se não vai dar ruim. Mano, se pá que dá ruim aqui nessa 91, hein, velho? Tá, eu acho que vai dar ruim na 91 aqui. Vamos voltar aqui, velho. Eu fui 90 rodadas com três torres de dano, tá? É importante lembrar isso daí. Vamos começar 91 aqui de novo. Eu não tinha colocado ainda, então tá tranquilo. Deixa eu colocar mais um. Isso daqui, mano. Eu acho que agora fica mais tranquilo, tá ligado? Vamos ver aqui na rodada 91 novamente. É, ficou um pouquinho mais tranquilo, né, mano? Vamos usar a habilidade aqui. Deu uma limpada absurda aqui atrás, tá? Beleza, vamos chegar na rodada 95 agora. Primeiro tem aquele padrãozinho, né, velho? Os camuflados de chumbo roxo Forever Knights regeneradores. E agora a gente vai vir os DDTs, tá? Assim que vier os DDTs, vocês vão ver o poder verdadeiro do ataque preventivo, beleza? Vamos ver aqui. Só aguardar que eles chegarem. Entendeu? Beleza, começou a aparecer os DDTs. Aqui, ó. Um tiro em cada um. E os DDTs estão indo pro ralo, tá, velho? Não tem chance, mano. Não tem chance. Olha aqui, ó. É um tiro em cada e eles já vão pro saco, tá ligado? A gente ainda tem 28 mil, né, velho? A gente ainda tem 28 mil. É importante lembrar isso daí, velho. Vamos colocar alguma coisa aqui só na brincanagem. Colocar um menininho desse aqui. O que vocês acham, mano? Colocar um espectrozinho só pra dar uma brincada. Nice. Disparam mais rápido, muito mais ardes, né? E pra dar uma ajudinha também, né, mano? Já demonstrei pra vocês aqui o que o ataque preventivo faz, né, mano? Então tá de boas. Obviamente não vou conseguir colocar o Fortaleza Voadora, né, mano? Mas o... O espectro aqui, dá pra vocês verem aqui, através dos estouros dele, o estrago que ele faz, mano. Aqui contra DDTs fortificados também, ó. Vocês viram que é só um tiro também, tá? No fortificado. Agora chegou o Bad aqui. Ok, bem tranquilo. Vamos usar... Assim que destruir o Bad, a gente usa a habilidade, porque vai dar dano em área, tá ligado? Vamos usar aqui. Beleza, destruiu todo mundo, mano. E é isso, velho. Oh, o inestourável aqui, ó. Oh, esse mapa é intermediário, mano. Não é mapa fácil, tá? Tá bom que intermediário também não dá muita diferença, né, velho? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí o poder do ataque preventivo, tá? Então se você tá num mapa que tem água, velho, na moral, coloca o ataque preventivo que sua vida vai ficar muito mais fácil, principalmente se você quer chegar na rodada sem, né? Então aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve, mano, pra tá acompanhando os próximos vídeos, porque ajuda pra caramba. Batemos a marca de 5 mil inscritos. Em breve aí eu vou anunciar um sorteio pra vocês aqui de um gift cardzinho de 30 reais, mano. Não é muito, mas é o que eu posso, é o que eu consigo pagar, tá? Então eu vou anunciar, colocar o sorteiozinho pra vocês participarem e ter a oportunidade de ganhar 30 conto. Quem não tem o jogo no celular, é a grana o suficiente pra poder comprar o jogo pelo celular, beleza? Se você chegou até aqui, velho, deixa aí no final a hashtag ataque preventivo. E é isso, mano. Valeu, até a próxima e fui! Valeu, até a próxima e fui!